Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o primeiro episódio da segunda temporada de Winter Resort Simulator 2. Eu olhei a playlist que é a nossa primeira temporada, vou fazer a segunda. Bom galera, aqui está os terrenos. Eu vou pegar aqui qual que eu vou usar, a primeira temporada se eu me lembro, essa aqui, alguma dessas coisas. Essa aqui, essa eu sou no Winter Resort Simulator E o que eu penso aqui, qual que eu vou usar? Arrasque sinceramente galera, vou usar o terreno 3. Bom galera, e aqui estamos nós Vamos acabar trabalhando por aqui Olha, se eu vou passar aqui, eu vou planar essa parte, porque se eu só passa uma rua assim Vá para mim Puto aqui Vá para mim Vá para mim Bacchips Essa oi que o ti ele é façã Não, quatro, quatro Se for o caso, galera, eu posso acelerar o vídeo Me diga aí o que é a sua segunda temporada, cara Aqui tem o Inter Resort, simulei cor 2 Sabe qual questão tem nos comentários que estão assando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera, comenta aí se tiver como expandir o terreno aqui, me falem aí nos comentários, tá? Essa aqui vai ser a nossa escradinha, tá? Por enquanto Bom, galera, se vocês perguntarem, eu quero fazer aqui nessa parte, até tem um restaurante Aqui em um resort, cara, diz que eu vou fazer outra montanha que vai mais lá pra cima, tá? E aí E eu quero que você saquei sem like nesse vídeo pra sugar, tá? Com a segunda temporada de um InterSource Simulator 2 E aí 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 Eu vou fazer o que ele fez com a que é sempre aqui. Depois eu quero fazer o acesso pra cá, ó. O nome é 3, vocês vão focar. Ah, nunca insistimos o nome pro nosso resort. O nome será Ski Park. Vou focar aqui. O nome vai ser Ski Park, o nome pro nosso novo resort. Ski Park. Vou longe pra essa montanha ali, vamos focar. Bom, o teleférico tem falado isso aqui, acho que eu vou utilizar vai ser de cabine de qualquer maneira. Ok? Vamos lá. Não, esse aqui não. Eu queria uma aqui pra cortar a força aqui em baixo. Vou colocar essa cadeira mesmo. Galera, esse que vem até, esse aqui eu comprei. Vamos lá. 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 Acho que acabou de escalar aqui a minha caraça, entendei. Vamos começar a nossa caraça ali. Vamos lá. 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 Que aqui eu só posso ficar por agora Bom, galera Eu fiz isso ali O telefone com a linha 7 vai instalar no próximo vídeo, tá? Bom, galera 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 Bom, galera